Olá, meu nome é Henrique Segala Vilela, sou doutorando no Instituto de Artes da Unicamp e bolsista CAPES. Pesquiso disciplinas relacionadas à pedagogia do piano nos cursos de bacharelado em música nas universidades públicas brasileiras. Aqui apresento um resultado parcial da pesquisa, em que busco elaborar um relato histórico acerca do surgimento e desenvolvimento da pedagogia do piano como disciplina acadêmica nos Estados Unidos, bem como suas influências no Brasil. Primeiramente, na segunda metade do século XIX, o piano já se tornara um dos instrumentos musicais mais populares nos Estados Unidos, com uma grande demanda para o professor este piano. Além disso, se seguia o modelo europeu de ensino do instrumento. Primeiramente, porque muitos pianistas europeus passaram a realizar turnês nos Estados Unidos, contribuindo para o prestígio do instrumento. E muitos estudantes norte-americanos passaram a se dirigir à Europa a fim de ter uma formação musical. E, ao regressarem, reproduziam o modelo que eles haviam vivenciado na Europa. Também se viu a fundação dos primeiros conservatórios nos Estados Unidos durante esse período. Entre os primeiros está o P. Barney Institute, fundado em 1857. No entanto, não foi nesse período que se viu o surgimento dos primeiros cursos de pedagogia do piano. Mas apenas no século XX, com a difusão do piano em grupo nos Estados Unidos. Bom, o piano em grupo surgiu em Dublin, Irlanda, em 1815. Quando o Johann Bernhardt Lugia passou a dar aulas para turmas de até 30 alunos, em que ele conjugava teoria, harmonia e a performance ao piano. Lugia também oferecia cursos para professores interessados no seu sistema de ensino. No entanto, a primeira evidência histórica da presença do piano em grupo nos Estados Unidos é apenas de 1860, com críticas publicadas em revistas especializadas em música. Apesar das críticas, o piano em grupo foi sendo, aos poucos, aceito nos Estados Unidos, até que ele passou a ser defendido como uma possibilidade da pré-educação musical nas escolas públicas. E esse foi um fenômeno bastante expressivo que ocorreu, principalmente na década de 1910 e 1920, em que várias escolas começaram a adotar o piano em grupo. Vários fatores contribuíram para que houvesse essa difusão do piano em grupo. Primeiramente, a ascensão da classe média, o crescimento da indústria de piano e o interesse comercial dos fabricantes de piano, de editoras interessadas em publicar materiais didáticos e a criação de associações e instituições que promoviam o ensino de piano em grupo. Nesse período, se debateu bastante sobre quem estaria apto a ensinar o piano em grupo. E daí surgiu a demanda por cursos de formação de professores de piano em grupo, que passou a ser oferecidos por conservatórios, universidades e colégios. Em 1931, um levantamento identificou 150 instituições que ofereciam um curso de pedagogia do piano em grupo. Nas décadas seguintes, com a reavaliação do movimento, se considerou que os objetivos, na verdade, do professor de piano em grupo e do professor particular de piano eram os mesmos, o desenvolvimento da leitura, de uma boa base técnica e da compreensão musical. E, portanto, esses cursos de pedagogia do piano passaram a não ser apenas de piano em grupo, mas do ensino de piano em geral. No Brasil, na segunda metade do século XIX, a situação não era muito diferente dos Estados Unidos. Nesse período, o piano começou a se popularizar no Brasil, graças à produção em massa, que diminuiu o preço do instrumento e também a riqueza gerada pelo café. Muitos professores no Brasil eram imigrantes europeus e também muitos estudantes brasileiros se dirigiam à Europa a fim de buscar uma formação profissional em música. E, em 1841, se viu a criação do primeiro conservatório no Brasil, o Imperial Conservatório de Música do Rio de Janeiro. Eu destaco aqui dois momentos que evidenciam uma influência da pedagogia do piano norte-americana no Brasil. Primeiro, a disciplina pedagogia musical, especialmente do piano, foi introduzida no currículo do Instituto Nacional de Música, como então era chamado o Imperial Conservatório de Música, em 1931. Essa disciplina era oferecida por Antônio de Sá Pereira e um dos argumentos para a inclusão dessa disciplina era de que ela era oferecida em instituições dos Estados Unidos. Outro momento é a introdução do piano em grupo no Brasil. Em 1973, Marianne Ferralen passou a divulgar o método de Robert Pace no Brasil e, pouco depois, Maria de Lourdes Junqueira Gonçalves, que havia sido aluna de Sá Pereira, passou a realizar pesquisas, inclusive nos Estados Unidos, acerca do piano em grupo e, a partir de 1979, ofereceu cursos de formação para professores de piano em grupo. Concluindo, observou que cursos de pedagogia do piano surgiram a partir da percepção de que profissionais de piano necessitam de formação pedagógica específica. Isso foi bastante evidenciado no surgimento do piano em grupo, tanto com Logia, na adoção do piano em grupo nas escolas públicas e na difusão do piano em grupo no Brasil. Também se pode caracterizar a pedagogia do piano como um campo relativamente jovem, com ênfase na prática, embora não possa dispensar conhecimentos teóricos da educação e da psicologia. Aqui são algumas das referências principais do trabalho. Muito obrigado pela atenção. Olá, sou o Fausto Borém, professor da UFMG e pesquisador do CNPq em performance musical há quase 30 anos. Com o isolamento social na pandemia da Covid-19, surgiu a oportunidade de eu realizar um sonho antigo, construir um curso de contrabaixo à distância com um perfil enciclopédico, ou seja, cobrindo os mais diversos aspectos do meu instrumento. Na fase 1 do projeto Espiral Sinus, que é o Sistema Nacional de Orquestras Sociais, em uma iniciativa da Funarte com a UFRJ, tivemos a produção de 21 videoaulas com dois professores de contrabaixo, o professor Éder Knapp, do Rio Grande do Sul, e eu, de Minas Gerais. Nessa fase, já comecei a utilizar a estratégia de escrever roteiros sucintos, sempre acompanhados de letreiros e ilustrações com fotos, figuras, esquemas e trechos de partituras. A direção do projeto Espiral percebeu a necessidade de aprofundar o ensino de música à distância. Então, na fase 2, o coordenador, o professor Leandro Soares, da UFRJ, me solicitou a produção de aulas complementares e ferramentas de avaliação, para o qual, então, escrevi os 30 estudos dirigidos. Pedagogicamente, estes 30 estudos dirigidos, de contrabaixo, estão divididos em cinco áreas temáticas. Na área temática 1, abrange questões relacionadas com postura e preparação física, alongamento e força, tocar em pé ou assentado, como carregar e guardar um contrabaixo, como lidar com ansiedade e medo de pau, como utilizar o afinador e o metrônomo no celular, questões de leitura à primeira vista, e o estabelecimento de rotinas na prática diária, semanal e mensal. Na área temática 2, trato dos movimentos do membro superior direito, braço, antebraço, punho, mão e dedos, e os mitos sobre os arcos francês e alemão. As regiões da crina do arco, as combinações de pressão, velocidade e ponto de contato na corda, o envelope sonoro do arco, em pizzicato ou com a crina, e sua utilização nas músicas de concerto ou música popular. Também trato das duas famílias de arcadas, arcadas na corda e arcadas fora da corda, e o cruzamento de cordas, e termino com 20 estudos para cordas soltas no contrabaixo, que é uma série de estudos que levam em consideração o conceito de freezing degrees of freedom, ou seja, o congelamento dos graus de liberdade, das articulações e músculos, que é um fenômeno natural que ainda é ignorado por grande parte dos professores de instrumento. Os dez estudos dirigidos da área temática 3, que é a mão esquerda no contrabaixo, tratam de técnicas de dedilhados tradicionais e os dedilhados modernos 1, 2, 3, 4 e 0, 1, 2, 3, 4. O controle da afinação combinando as informações auditivas, táteis e visuais, os dedilhados longitudinais ou transversais, os dedilhados com extensões e os dedilhados com capotácido no agudo e no grave do instrumento, além do vibrato e estudo de harmônicos naturais e harmônicos artificiais. A área temática 4 trata de principais traços estilísticos e práticas de performance do contrabaixo nos principais períodos da história da música, barroco, clássico, romantismo, século XX e século XXI. Nesses estudos, convergimos elementos de análise musical, como forma, fraseado, harmonia, com história da música, que são as práticas históricas de performance e o repertório do contrabaixo para permitir uma performance mais bem fundamentada. Finalmente, na área temática 5, apresento os padrões de dedilhado com extensões que permitem aos alunos tocarem, sem mudança de posição, escalas e arpídeos maiores com os dedos 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4, as escalas menores e arpídeos menores com os dedos 1, 3, 4, 1, 3, 4, 2, 3, em qualquer tonalidade, sem fazer mudança de posição. Depois, apresento os 20 estudos baseados na lição 1 do pioneiro do contrabaixo no Brasil, Lino José Nunes, que foi um grande contrabaixista da Orquestra Real de Dom João VI. E ali apresento, então, as duas famílias de arcadas, as arcadas na corda e as arcadas fora da corda. Além da ferramenta de avaliação dos self-tapes, gravados pelos alunos e comentados por seus professores de contrabaixo, criei 5 quizzes de natureza mais teórica com estratégias de sublinhar o foco da pergunta, ser informativo e revisar o conteúdo por meio de palavras-chave, estimular o aluno a fazer conexões entre as possíveis respostas e, de vez em quando, conter afirmações negativas para tornar o aluno mais cuidadoso ao ler as perguntas. E concluindo, as estratégias pedagógicas do meu curso de contrabaixo para o projeto Espiral Sinus incluíram 1. Uma combinação de formatos de mídia, estudos dirigidos, conferências on-line, testes de aplicação, vídeos institucionais. 2. Instruções para os alunos produzirem self-tapes usando celulares, equipamentos mais baratos e soluções simples. 3. A utilização de QR codes e links, levando a videoaulas e arquivos em PDF na plataforma YouTube. E muito obrigado por ter assistido. E muito obrigado por ter assistido.